Não é de hoje que o mundo passa por grandes conflitos. Ao longo da história, existiram grandes guerras, grandes conflitos que moldaram a própria história das sociedades humanas. A Guerra Russo-Tártara, ocorrida entre os anos de 1570 e 1572, foi um evento de grande importância na história russa, caracterizado por conflitos complexos e decisivos entre o Grão-Ducado de Moscóvia, que se tornaria no Império Russo, e os Canatos, tártaros da região. Como já relatado, essa guerra ocorreu entre os anos de 1570 e 1572. Teve ramificações profundas na formação do Império Russo e nas relações com a população túrquicas da região. O contexto que antecedeu a guerra era tenso. Eram décadas de rivalidade, políticas, incursões territoriais e competições por recursos, resultando em ataques tártaros às cidades russas e captura de prisioneiros. Esses eventos incitaram uma resposta enérgica por parte de Moscóvia. O líder russo durante esse conflito foi Ivan IV, também conhecido como Ivan o Terrível. Sua liderança desempenhou um papel central na condução da campanha militar e nas negociações de paz. Durante essa guerra, ele introduziu uma unidade militar especializada que desempenhou um papel crucial na proteção das fronteiras russas. Para muitos pesquisadores, o ponto culminante dessa guerra foi a própria Batalha de Molodin, travada em julho de 1572, onde as forças russas enfrentaram as tropas tártaras. Os russos emergiram vitoriosos, efetivamente repelindo as ameaças tártaras. Posteriormente, os dois lados assinaram a paz de irmãos em 1572, estabelecendo uma trégua duradoura e reafirmando as fronteiras entre os territórios russos e tártaros. Essa guerra teria custado a vida de mais de 500 mil pessoas, o que tornaria ela um dos piores conflitos da Idade Moderna, sendo, como já foi descrito, uma das guerras fundamentais para a formação da própria russa, como atualmente nós conhecemos. A paz de irmãos teve um impacto significativo na história russa, consolidando o poder do Grão-Ducado de Moscóvia e unificou as terras russas sobre o seu domínio. Além disso, fortaleceu o centralismo do governo moscovita e estabeleceu as bases para a expansão territorial russa, que culminou na formação do Império Russo. No entanto, apesar da paz, as relações entre russos e tártaros permaneceram complexas ao longo de toda a história, com rivalidades territoriais e culturais perdurando. A Guerra Russo-Tártaro, ocorrida entre 1570 e 1572, ilustra o papel crítico dos conflitos e negociações nas fronteiras de um Estado em formação e suas implicações na definição da identidade e do território de uma nação. Este evento contribui significativamente para a consolidação e expansão do território russo, marcando um marco importante na história russa e, é claro, na própria história mundial. Mas se você ainda não entendeu muito claramente esses acontecimentos dramáticos que ocorreram nesse momento, procura então ver as nossas outras videoaulas que com certeza lhe auxiliarão profundamente a entender melhor a história mundial e assim também a nossa própria história. Valeu pessoal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho